Música Olha, eu acho que foi um jogo igual, onde o ABC procurou truncar jogadas e esfriar o jogo, em vários momentos procurou isso, mas a equipe do Botafogo criou, criou bastante, perdemos muitas chances e isso é que fez com que o placar não fosse aberto, uma defesa milagrosa do goleiro, o Edson, que realmente numa bola com o Thiago, ele fez uma defesa que realmente a gente tem que dar os parabéns para o Edson e jogamos contra uma grande equipe, nós temos totais condições lá, da mesma forma que foi aqui, consegui o resultado. Marcio, boa noite, queria saber se você gostou, para a gente foi surpresa na entrada do Thiago e do Diogo no início do jogo, se eles corresponderam àquilo que você havia pedido para eles. De quem? Do Thiago e do Diogo? Do Thiago e do Diogo. O Thiago vinha jogando, ele saiu só no jogo do Macaé porque tinha dois cartões. E o Thiago, mesmo ele não fazendo uma partida muito boa, foi o jogador que criou todas as chances de ataque do nosso time e foi com o Thiago. Se você olhar bem os lances que nós não fizemos no gol, o Thiago estava em todos os lances, então foi o jogador que mais acionado foi, faltou realmente o gol. O último lance que eu já falei, uma defesa sensacional do Edson, também foi com o Thiago numa jogada dele. E do Diogo, procurou, lutou bastante, mas não foi aquele Diogo que a gente esperava que fosse. Nos jogos anteriores, o Diogo é o artilheiro da nossa equipe, né? Então nós temos que ter calma, dar tranquilidade e confiança. Márcio, a saída do Rodrigo Tizen foi mais opção do cartão amarelo, foi opção técnica? Eu queria que você falasse um pouquinho da estreia do Gulli com a camisa do Botafogo. Não, foi uma opção técnica. Apesar de ele ter tomado o cartão amarelo, isso poderia nos prejudicar numa falta, alguma coisa. É um jogador duro, um jogador de marcação, que poderia cometer uma falta ali e levar o vermelho. E nós precisávamos um jogador que saísse com a bola melhor, que trouxesse a bola de trás melhor. Por isso, optamos pelo Gulli, eu acho que ele fez uma grande estreia. Bom, Márcio, olhando daqui pra frente, né? Como vai funcionar a logística do Botafogo, em termos de viagem, semana que vem? Porque agora são um pouco mais de 90 minutos pra decidir todo o campeonato, né? Tudo que o Botafogo fez até agora, as dificuldades que você enfrentou com a saída de jogadores. Enfim, tudo vai ser decidido no jogo de Natal. O jogo mais importante, certamente, é do campeonato. Como que vai funcionar a preparação do Botafogo? O que você tá pensando? Vai viajar antes? Então, nós vamos voltar domingo, domingo pela manhã, os jogadores que não vêm jogando, ou que ficaram no banco, ou que jogaram pouco, voltam domingo pra trabalhar. Porque agora chegou um momento também que nós não temos mais o que fazer, né? Então, agora é recuperar esses jogadores, pra que a gente possa estar inteiro no jogo de Natal, né? E viajarmos o mais rápido possível, acho que terça-feira a gente deve sair daqui. Vamos pra São Paulo, na quarta-feira vamos pra Natal. Eu acho que é a logística melhor que a gente poderia fazer. E, como eu falei, recuperar bem esses jogadores aí, pra gente ter o time todo em condições. Ô, Márcio, o Geninho avançou as linhas dele, não deixando o Botafogo trabalhar a bola no chão, que é uma característica do seu time. Principalmente o Zotti ali, o Botafogo teve que optar pela ligação direta, tentar buscar o ataque de uma forma direta, né? E também ele tomou postura de jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque. Você vê condições do Botafogo repetir o que o ABC fez aqui, lá em Natal? Ah, isso aí, a gente vai resolver isso durante a semana, é outro jogo, né? Então, vamos deixar pra pensar isso daí. Vamos ver de novo esse jogo, analisar bem o que a gente pode explorar, pra gente poder chegar lá e fazer. Marcelo, boa noite. Boa noite. A gente não acompanhou as duas últimas atividades, os treinamentos, né? E até por isso a gente estranhou a escalação inicial. Você comentou que o Thiago Marques foi poupado no último jogo, porque ele tava pendurado, mas o Diogo Campos não vinha jogando e a gente imaginava que fosse o Cleo Silva e o Isaac, pela sequência que eles vinham tendo, né? Por que essa mudança do Diogo Campos e, no segundo tempo, a entrada do Carlos André, também que a gente não esperava, né? Já que o Cleo Silva vinha jogando com mais regularidade. Então, é só passar pra vocês. O Cleo Silva, essa noite, não passou bem, teve febre e, por isso, ele não foi uma opção mais ativa pra gente. Então, preferimos colocar outro jogador. O Diogo, eu já falei anteriormente, é o nosso artilheiro do time, né? Então, o jogador que sabe fazer gol, coisa que a gente tá precisando. A gente tá criando muito, mas não tá fazendo os gols. Então, foi uma opção nos treinamentos, ele foi muito bem e aí nós colocamos. O Carlos André, é que vocês não viram o treino, mas quem viu o treino não tinha nenhuma dúvida da colocação do Carlos André. Foi um jogador que realmente desequilibrou os treinamentos, fez três gols nos treinamentos, jogador químico. A gente tinha maior confiança, mas que, infelizmente, ele não reeditou os treinamentos. O jogo foi totalmente diferente. Marcio, na saída do campo, eu perguntei pra alguns jogadores que a gente que acompanha o dia a dia do Botafogo, sabe o quanto você treina e o tanto que o Botafogo tem a qualidade de sair jogando com a bola no chão. E hoje a gente viu muita ligação direta, né? O Pituca falou isso, que o Botafogo usou muito esse tipo de jogada. Você também achou que faltou um pouco mais de colocar a bola no chão, sair jogando, que é o ponto forte do Botafogo, ao invés de dar aí os chutões pra tentar essa ligação direta? Sim, sim. Eu prefiro sempre o meu time que toque a bola, que crie essa possibilidade pra gente poder entrar. Mas esses jogos decisivos envolvem muitas coisas, né? E o fator de equilíbrio muda muito. Então, o jogador, às vezes, não é o mesmo de jogos normais. O jogo decisivo, às vezes, faz com que o jogador também crie uma ansiedade muito grande. E aí, esse toque de bola que precisa um pouco mais de tranquilidade pra fazer, às vezes, acaba não acontecendo. Mas a gente também tem que dar méritos à marcação que o ABC exerceu. Mas a gente reparou que as jogadas aéreas do Botafogo foram as mais perigosas, tirando essa do Thiago Marques, né? Que ele entrou driblando dentro da área. E você costumou dizer nas entrevistas coletivas que você escalava alguns jogadores pela estatura. Isso é algo que você vai levar em consideração pra esse segundo jogo, já que todas as bolas bem cruzadas na área levaram muito perigo ao gol do Edson. É, o nosso problema ali não era tanto ofensivo. O problema que a gente tinha era defensivo. Então, às vezes, a gente tinha que escalar um jogador até por uma estatura maior pra que a gente não ficasse tão baixo defensivamente. Hoje, não. Hoje, a nossa equipe já é uma equipe que tem uma estatura boa. Os jogadores que chegaram, tanto o Gulli como o Thiago Marques, são jogadores muito altos, mais os dois zagueiros, são jogadores que nos dão uma consistência ali muito boa nessa bola parada. E também, ofensivamente, tem saído a contento. Hoje, eu acho que o Felipe teve umas duas ou três jogadas que ele entrou de cabeça, que a bola saiu rente à trave, né? Que é uma coisa que pode, lá em Natal, pode acontecer. Hoje, não fomos felizes nessa bola, mas conseguimos ganhar, né? A bola passou perto. Quem sabe, lá, ela possa entrar. Márcio, eu conversando com o Geninho há poucos instantes, referente ao empate, ele disse que são duas equipes iguais. Você também pensa dessa forma? Botafogo e ABC são duas equipes iguais? E ele perdeu dois jogadores com cartões amarelos para a próxima partida. O zagueiro Fortunato e também o Alex Juan. E ele reclamou bastante, assim, ter perdido um jogador lateral esquerdo, até que hoje ele colocou o Gustavo Bastos, que é um zagueiro ali improvisado. Queria que você falasse sobre essa situação. É, são, realmente, são duas equipes bem parelhas, né? Que pode decidir num dia que o seu jogador mais técnico esteja numa noite ou num dia feliz, e aí pode haver uma diferença, né? Quanto ao jogador que ele perdeu, saiu o Léo Fortunato, mas agora ele está entrando com o Gustavo Bastos, um jogador que era titular da equipe também. Creio que não vai ter nenhuma diferença, né? Agora, o lateral esquerdo eu já não sei, né? Não conheço o time do Geninho, assim, a fundo. Conheço porque o Gustavo Bastos foi meu jogador e sei que ele vai entrar ali e não deve sentir nenhum problema. Agora a gente tem que fazer o nosso melhor, depois de não acontecer os gols, né? Então vamos esperar que lá em Natal a gente possa converter as chances que a gente tem, que vai ter, em gol e aí as coisas mudam. Marcia, até que ponto esse empate pode tirar dos seus jogadores a confiança, a credibilidade pelo fato da vitória não ter vindo? Ou você entende que está tudo aberto, que os jogadores têm que manter em nível alto a sua confiança, o jogo de lá está aberto também, e o Botafogo tem plenas condições de chegar lá e trazer junto a sua bagagem aí o acesso à Série B? Olha, se nós analisarmos pelo lado bom da coisa, o melhor resultado como empate foi esse. Porque se nós tivéssemos um empate de 1 a 1, um 0 a 0 já dava classificação para eles lá. Agora não. Nós jogamos por qualquer que seja um empate, que não seja de 0 a 0. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, é nós. Então, está tudo aberto ainda. Marcio, só para uma questão. Não querendo até mudar o placar, mas houve uma cobrança de falta no final do primeiro tempo que o Tizen, que acabou batendo, e o Zotti também estava ali, conversei com o Zotti e falou, não, mandaram aí o Tizen porque ele foi muito bem nos treinamentos de ontem e da última quinta-feira. Você viu que o Tizen estava com mais confiança, por isso decidiu que o volante acabasse batendo a falta ao invés do Zotti? É difícil a gente falar isso para vocês, porque quando vocês presenciam o treinamento, vocês têm noção do que a gente está falando. Quando isso não acontece, que nem nós fizemos trabalhos de bola parada, o Tizen, por incrível que pareça, às vezes o cara fala, mas é um volante e tal, o índice de acerto do Tizen foi 100%. Então os próprios jogadores, quando saiu a falta, sentiu a confiança no Tizen para que ele batesse a falta. E ele bateu, infelizmente a bola não foi do jeito que a gente esperava, e ele também, mas ele tem confiança, porque ele está batendo bem as faltas, uma hora ele vai acertar. Márcio, cinco jogadores estavam pendurados com dois cartões amarelos, todo mundo à disposição para o próximo jogo, principalmente o goleiro Neneca, que praticamente jogou todo o campeonato pendurado. O que significa para o Botafogo estar com o seu capitão nesta partida decisiva? É importante, não só por ele ser capitão, mas pela referência que ele é para o grupo, para o time, então é muito importante, não só o Neneca, ter todos os jogadores que estavam com cartões amarelos à disposição. Música 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 Música